Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera no vídeo de hoje eu trago aqui muitos jogos grátis pra vocês já baixar e jogar agora em todas as plataformas. É um resumão de tudo que está disponível agora para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, Series X e PC. Beleza? Resumão de tudo. E também promoção de jogos de Playstation 4, jogos bons, só jogão e barato. Então fica até o final do vídeo. Então antes de começar também, clique embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve se caso você é novo pra não perder nenhum vídeo, são vídeos novos todos os dias, ativa o sino pra serem notificados, coloca todas. O meu site está aqui embaixo na descrição, com jogos da PS3, PS4 e PS5 com preço bom, tem consoles, controles, headsets, gamers, teclado, contato no WhatsApp pra vocês tirarem dúvidas em relação ao produto. E a Pop Art Skins com skins pro console, pra você estar evitando seu console de poeira e de arranhão, beleza? Então vamos começar aqui o vídeo falando desses games grátis agora. Pois bem galera, começando primeiramente pra galera dos Xbox. Xbox One e Xbox Series S e X. Temos jogos pra jogar nesse final de semana, beleza? Tem esses dois games aqui, que é o The Survivalids, eu acho que é assim que fala, e o Super Monkeys Ball e o Forerunner. Esses jogos estão pra você jogar por tempo limitado nos Xbox, beleza? Falando de cada um deles aqui, passando em uma breve descrição, o The Survivalids, né? É um jogo de mundo vivo, cheio de surpresas, segredos e perigos que aguardam vocês. É uma caixa de areia de sobrevivência cheia de aventuras, ambientado no universo do jogo. Comemore o lançamento com a enorme atualização gratuita do game, que traz grandes mudanças em sua experiência na ilha. Reforça seu personagem com bug gangas, que palavra é essa? Que se adaptam ao seu estilo de jogo, desde queima de danos e bombas mortais até escudo e redução de danos, sim. E o outro game é o Super Monkeys Ball Banana Blitz HD. Sim, só joguinho de artista. Rolê para o mundo fantástico de Super Monkey Ball e pegue de volta suas bananas do diabólico pirata espacial. Capitão não sei o que, corra por mais de 100 fases coloridas e desafie seus amigos e familiares em 10 jogos de festas favoritos dos fãs. Está se sentindo um macaco mais rápido do quarteirão? Não sei, jogue e responda isso daí. Esses games estão para você jogar nos Xbox nesse final de semana. Agora para o pessoal do PC, através da Epic Games, como toda semana tem a rotação da Epic na qual ela dá jogos grátis. Uma dica que eu sempre deixo, você que não tem um PC que rode os games, é interessante você criar uma conta na Epic Games, porque a conta você cria ela gratuita, sem nenhuma assinatura você pega os jogos grátis. Adicionar os games, porque ela sempre dá jogos toda semana, e quando você tiver um PC que rode, você vai ter vários jogos sem ter pagado nada por eles. É sempre uns joguinhos mais inferiores, mas já deu muito jogo bom também na Epic Games. E dessa vez temos esses dois games aqui grátis, que vocês resgatam até essa data que está aqui, e até essa data resgatando, esses games ficam para vocês para sempre. Tem o jogo Obduction e o jogo Off-Road, é isso mesmo. Enfim, está esses dois games passando a descrição de cada um deles, vamos descer aqui para vocês conhecerem mais do game. Obduction é uma aventura de ficção científica da Sinha, o mesmo estúdio independente que trouxe a vocês Mist. Durante sua caminhada à beira do lago em uma noite nublada, um curioso artefato orgânico cai do céu estrelado. Inexplicavelmente, sem pedir permissão, transporta você através do universo. Os estranhos mundos de Obduction revelam seus segredos à medida que você explora, descobre, organiza e pondera as suas pistas. Enfim, vocês vão estar vendo as belezuras sobrenaturais e explorando paisares enigmáticas dentro desse game de ficção científica. Obduction para vocês no PC. Outro game é o Off-Road, Trending Company. Falando do jogo, Marte foi colonizado. Agora, os maiores titãs corporativos da Terra foram convidados a construir empresas para apoiar a colonização. A concorrência para dominar o mercado é feroz nesse RTS econômico de ritmo acelerado do designer Leader Civilization. Aventure-se em Marte para construir sua fortuna, com as viagens espaciais tornando-se uma realidade e o esgotamento dos recursos acessíveis da Terra. Pessoas esperançosas correm atrás de sua fortuna na nova grande fronteira, Marte. Enfim, está aí outro game para vocês no PC. Outro game agora é esse daqui, galera. Eu já tinha comentado dele no canal. Se trata de um jogo para sempre para vocês em todas as plataformas. Contando o PS4 e PS5, um jogo muito bom, que é o Splitgate. Esse jogo está com beta para vocês já baixarem agora e jogarem. Mas no dia 27 agora, a beta vai atualizar para o jogo completo. E o jogo é para vocês para sempre, sem pagar nada. E é um jogo muito bom de tiro que você vai estar passando por portais. Passando uma breve descrição, o Splitgate é um jogo de tiro gratuito para jogar de ação multijogador que implementa o uso de portais pelos jogadores. Tiro aprimora o gênero com sua mecânica de portais e traz um combate diversificado e muito ambicioso. Evocando memórias dos mais reverenciados jogos de tiro das últimas duas décadas. Splitgate traz o jeito clássico e familiar do combate corpo a corpo, enquanto adiciona um twist único. Esse game também conta com crossplay, ou seja, você pode jogar no seu Playstation com um amigo do Xbox. Cara, é um jogo muito bom de tiro, viu? Bem acelerado, bem frenético aí, para quem curte. Pode pegar agora já e começar a jogar em todas as plataformas, tá ligado? Outro game, e esse aqui é o último, é o For Honor. Esse daqui é por tempo limitado para todas as plataformas também, tá certo? Só que tem um detalhe, a galera do Playstation 4 e Playstation 5 quiser jogar esse jogo, que é completo, mas por tempo limitado, você tem que baixar em qualquer outra PSN de outra região, sem ser do Brasil, porque no Brasil não está disponível. Então pode ser conta do Canadá, dos Estados Unidos, de qualquer região vocês vão conseguir baixar o For Honor. Se você não tem conta sem ser brasileiro, é só criar, não tem segredo. Daí você entra e procura por For Honor e vai baixar o Free Trial, que aqui vai te dar acesso ao jogo completo por tempo limitado. E jogar o jogo aí e usufruir por esse final de semana, beleza? Então corre e aproveita. E agora galera, vamos falar de promoção de jogos de Playstation 4, que é através do meu site. Eu vou deixar o link dessa categoria aqui, ó, de promoções, até o dia 20 do set, que é até terça-feira, no primeiro, aqui embaixo, na descrição. Para quem tiver interesse, eu adicionei 14 jogos, só jogão para vocês, com preço muito bom. Todos esses jogos você joga na sua própria conta, e é garantia vitalícia. Tem gente que tem essas dúvidas sobre isso. Jogos a partir de R$40, Começando com Mortal Kombat X por R$40, Spider-Man por R$94,90, FIFA 21 abaixou por R$100, Resident Evil 3 Remake por R$94,90, Red Dead Redemption 2, R$100, Doom Eternal, R$94,90, jogo muito bom Doom Eternal, gosto mais desse game, eu zerei ele já. Neon 2, está por R$100, Call of Duty Modern Warfare por R$114,90, The Last of Us Parte 2, R$130, Watch Dogs Legions por R$140, Call of Duty Cold War R$130, Ghost of Tsushima R$130, também, e o Spider-Man Miles Morales por R$140, e Resident Evil Village por R$140, todos esses jogos você joga na sua conta. Inclusive, essa promoção que eu abri para esse final de semana, é a mais barata que eu já abri até o momento. Village mais barato que as outras promoções, e outros jogos também que foram adicionados mais baratos, Ghost of Tsushima, outros games aqui tiveram um preço reduzido. Tá bom? Então, vamos lá que eu vou ensinar vocês como fechar a compra. É bem simples. Primeiro, você tem que ter um cadastro no site, como qualquer site, você tem que ter um cadastro. Feito o cadastro, vamos supor que você quer o Village. Adiciona o game ao carrinho, adiciona o Village ao carrinho, vocês vão finalizar a compra. Aqui é muito importante, deixa eu apagar aqui o cupom. Aqui nessa parte do cupom, é muito importante vocês aplicarem o cupom mídia digital, desse jeitinho que está aqui. Mídia digital, tudo junto, maiúsculo e sem acento. E aplicar, porque daí vai sair frete grátis. Quer ver? Frete grátis. Porque como se trata de uma mídia digital, é envio por e-mail ou pelo próprio WhatsApp do site. Vai finalizar e escolhe o match pagamento. Você tem a opção também de parcelar o jogo até em 12 vezes, viu galera? Vocês podem estar parcelando. E além desses jogos em promoção, tem vários jogos de Playstation 4. É um estoque gigantesco de jogos. E também, além disso, tem outras coisas no site, como também, vocês podem ver, tem mouse, tem acessórios, consoles, controles. Tem bastante coisa mesmo aí, ó. Pra vocês, beleza? Então o vídeo foi esse, então. Muito obrigado, Lucas. Tio comenta e até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!